O São Paulo não foi para o paro-lanterno do Brasileirão. Em uma nova atuação fraca, o tricolor mostrou pouca inspiração e não passou do empate por 0x0 contra o Havaí na noite do último sábado na restacada. Em duelo do Válida pela oitava rodada do Brasileirão, o resultado é ruim para ambas equipes. O time de Cuca, que aumentou seu jejum para 4 jogos sem vencer no Brasileirão, dorme em sétimo lugar com 13 pontos ganhos, 6 a menos que o Líder e o Palmeiras. Agora, pela nona rodada do Brasileirão, a última antes da pausa para a Copa América, o São Paulo vai visitar o Atlético Mineiro na quinta-feira às 20h. O goleiro Thiago Volpe do São Paulo pediu para os jogadores se unirem num momento delicado pelo qual o time passa na temporada. Com empate por 0x0 diante do Havaí no último sábado na restacada pelo Campeonato Brasileiro, o tricolor chegou a 6 jogos consecutivos sem vencer na temporada. Jogo complicado, no Brasileirão não tem jogo fácil. As duas boas chances que a gente criou, o Vladimir fez duas boas defesas. O time está tentando, a gente está trabalhando. É momento de ser mais unido, não deixar de trabalhar porque podemos dar a volta por cima, afirmou o arqueiro. Thiago Volpe aposta na pausa para a Copa América, para a Cuca fazer as correções necessárias no São Paulo. Após enfrentar o Atlético Mineiro na próxima quinta-feira, no Independência, o time receberá 10 dias de descanso e depois deverá fazer uma inter-interporada no CT da base, em Cotia. Vai ser importante para ajustar, para dar uma carga boa de treinamentos sem jogos e para recuperar os jogadores que estão machucados. Everton virou preocupação no São Paulo para o duelo contra o Atlético Mineiro, previsto para a próxima quinta-feira em Belo Horizonte, pela nona rodada do Brasileirão. Isto porque o atacante deixou a partida contra o Havaí no último sábado na restacada, machucado. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Everton sentiu dores musculares no adutor da coxa direita e precisou ser substituído por Marquinhos Calazan. O jogador então sentou no banco de reservas e lá chegou a chorar. Convivendo com decorrentes problemas musculares, Everton já havia desfocado o time no empate com 1x1 contra o Cruzeiro no último domingo no Pacaembu, em razão de uma contusão cerebral sofrida diante do Bahia pela Copa do Brasil. Everton será reavaliado pelo Departamento Médico de São Paulo no retorno à capital para saber se poderá ficar à disposição para o confronto contra o Atlético Mineiro. Já Tietê é desfalque certo. O volante terá que cumprir suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Havaí. O Uca não concorda com a avaliação negativa na tração do São Paulo no empate por 0x0 contra o Lanterna Havaí na noite do último sábado. Para o treinador, o time não jogou mal e lamenta a falta de confiança dos jogadores. No jogo de hoje, eu não consigo porque o São Paulo jogou mal. Teve todas as movimentações. Usamos todo o elenco, as peças que temos à disposição para colocar o time à frente. Somos uma equipe que joga com o volante. A gente fica mais sem sentido pelo resultado que não está vindo do que pelo mau futebol, avaliou o Uca. Com o resultado, o São Paulo fica no sétimo lugar no Brasileirão com 13 pontos. Para piorar, o tricolor chegou à marca de seis jogos sem vencer, incluindo, nesta conta, as partidas contra o Bahia pela Copa do Brasil. Nesses seis jogos sem vitórias, difícil apontar um jogo que tivemos sido pior que os adversários. Contra o Bahia, foram jogos iguais, ainda que a gente tenha sido eliminado. Contra o Cruzeiro, foi um jogo igual. O próprio Corinthians em Itaquera foi equilibrado, disse Cuca. O setor ofensivo vem sendo uma preocupação para Cuca. Na noite do último sábado, o São Paulo teve o mesmo número de finalizações que o Havaí. Foram seis erradas e apenas duas certas. Com sete gols, o tricolor tem o sexto pior ataque do Brasileirão. O que mais lástima é que a gente, é que você vai perdendo confiança, por não vir aos resultados. Às vezes é por isso que não está finalizando tanto, porque a confiança não está em dia. E a gente tem que ter perseverança para sair desse momento ruim com o Cuca.